O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou o desmembramento do inquérito em que foram denunciados os senadores Edson Lobão, Renan Calheiros, Romero Juca, Valdir Raup e Jader Barbalho, por suposta associação criminosa. No mesmo inquérito foram denunciados os ex-senadores José Sarney e Sérgio Machado, que embora não tenham mais foro especial, continuarão respondendo ao processo no STF. De acordo com o ministro Fachin, o pedido do MPF para que a denúncia contra os ex-senadores permaneça no STF, embora seja uma hipótese excepcional, está amparado na Suma 704 da Suprema Corte. Os outros envolvidos na mesma denúncia serão julgados pela Justiça Federal do Paraná.